Olá a todos, bem-vindos aí ao nosso encontro de geometria. A gente vai começar hoje conversando um pouco sobre a apostila que tem o título exatamente Encontros de Geometria. Você vai receber essa apostila ou vai ter acesso a ela pela internet e você vai poder estudar por ela. Então, esses vídeos vão meio que guiar os seus estudos nessa apostila, como você fez nos encontros presenciais, onde você parava, resolvia os exercícios propostos pelos professores. Aqui, em princípio, todos os problemas estão propostos. Eu vou resolver alguns exemplos, resolvi alguns exercícios com vocês, Mas o principal é você parar com essa apostila. Você vai ver que logo no começo dela, no começo de cada capítulo, ela vai te indicando quais os vídeos de geometria do programa de iniciação científica que tem lá no canal do YouTube, que você precisa assistir para poder acompanhar aqueles conteúdos que estão aparecendo. Então, não tenta entender tudo só com a leitura. Para, lê um pouco, assiste ao vídeo, tenta entender bem aquele conceito, para depois continuar construindo dentro da sua cabeça os conceitos que você precisa para resolver exercícios. E aí, você vai ver que no começo você vai resolver só exercícios elementares, depois, com o tempo, você vai melhorando até chegar a exercícios bem difíceis, e exercícios bem bacanas aí que podem aparecer em provas da UBMEP ou até em outras competições aí que você possa ter interesse. Bom, nessa primeira aula, a gente vai tratar, basicamente, dos conceitos mais elementares lá. Esses conceitos, volto a repetir, as definições estão bem descritas na apostila e essas mesmas definições estão explicadas nos vídeos que são feitas lá, as referências aos vídeos do programa de iniciação científica. A gente vai usar hoje, basicamente, conceitos assim, bem simples, como, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A, aqui um ponto B, eu quero que todo mundo conheça o segmento que liga os pontos A e B, tá? Se eu prolongar isso daqui para cá, eu tenho uma semirreta que começa em A, se eu prolongasse isso daqui para cá, eu teria uma semirreta que começa em B, tá? Existe um ponto entre A e B chamado de ponto médio, tá? E a gente já vai começar a estudar a nossa geometria acompanhada com noções de medida, tá? Essas noções são bem complicadas, mas, assim, em princípio a gente vai considerar que existe um instrumento chamado régua, e aí não é a régua da construção com régua compasso, é a régua graduada, tá? A régua com medições lá, com as marcações das medições, onde você tem pelo menos uma unidade e os múltiplos dessa unidade, e os submúltiplos também dessa unidade, que você pode medir. Você pode colocar a sua régua aqui, tá? Se o A aparecer no ponto Azinho, o B aparecer no ponto Bzinho, então você diz que o segmento AB é, bom, B menos A, tá? O normal é você colocar assim em módulo, vai ficar mais bonitinho. Tá? A diferença entre B e A vai ser o comprimento do segmento AB, tá? A gente não vai dar muita ênfase nessas, nos detalhes da medição, tá? Assim, em princípio, basta você considerar que existe um instrumento que consegue medir um segmento qualquer com a precisão tão acurada quanto você tem a necessidade. E isso vai ser importante para as nossas aulas.